Compreendo e acho que ele faz muitíssimo bem. Por isso mesmo é que eu prefiro que seja o Diogo a ficar com a minha pista e porque eu sei que não vai sair da boca dele sem primeiro falar comigo, compreendo. E por isso é que eu prefiro, porque eu sei que se for para outras pessoas, as outras pessoas vão dizer a pista, como dizem todos os outros, eu tenho acesso a todas as outras pistas, é verdade. E o Diogo por acaso contou uma pista da Carla, porque a Carla autorizou, porque a Carla quer que se descubra o segredo dela o mais depressa possível. Mas eu perguntei antes à Carla. Exatamente. Mas também é, são ele que era tua, aqui. Ninguém mais quer a tua. Sim. Então pronto, isso pode ficar fechado. Está vendido já. Sim, agora a questão é que eu também quero a dele. Pronto, passei a discutir o próximo, que eles já estão a discutir. Não, 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 não. Então já estão a discutir os outros e não só estão a discutir a Carla. É o que eu estou a dizer, estamos a discutir a Helena, já está a discutir a Carla. Até fiquei com o Diolena. Ele é ele que ficou ontem. Até pronto, o Diolena comprou eu. Quero saber se há uma decisão unânime. Exatamente. Há unânime, porque é assim, se eu puder ficar com a do Diogo, eu não comprei a Helena. Oh pá, e depois tens que discutir quando for a do Diogo. E te chega na minha altura. Tem a certeza que quer deixar para o fim, Diogo? Diga. Se quer deixar para o fim, tem a certeza? Não, é o que eu estou a dizer. Eu só digo que sim, que o Diogo pode ficar com a da Helena, quando não há um conselho que eu posso ficar com a do Diogo. Ela também quer ficar com a do Diogo. Mas ouve lá uma coisa, assim tu estás a ser extremamente egoísta. Como é que eu estou a ser egoísta? Deixa-me só dizer uma coisa, tu estás a meter as pessoas em transparo e a parede. Só fica com esta se ficar com o Diogo. O Diogo só fica com esta se eu ficar com a do Diogo. Porque é o que estão a dizer aqui. Tu também disseste. Eu também quero ficar com a do Diogo. Eu gostava de ficar com a do Diogo. Mas eu não meto ninguém contra a parede. Se eu não puder ficar com a do Diogo, eu não fico com a do Diogo. E a vida continua a cumprir. É o que eu quero. O Diogo S vai comprar a pista da Helena. O Diogo normal vai comprar a pista do Diogo. Vamos discutir. Agora é uma. Ninguém se opõe? Não. Diogo S conquistou uma pista nos saldos. Do quê? Nos saldos. O que é que achou? Eu pedi dos santos. E outra coisa qualquer. Nos santos. Se é em junho. Olha, seria uma boa ideia. Recebe a pista. Eu não lhe disse quando. São saltos. Enfim, pode ser uma pista fracota. Está bom, não se preocupe. Passamos à próxima pista. Vamos.